Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Juntos aqui, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, estamos para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela. Particularmente quando pensamos, nossa vida interior precisa de ser encharcada e fecundada com a força do amor de Deus. Medita nas suas instruções São Columbano Abade quando diz, Porque o Senhor é bom e suave, ainda que o comamos e bebamos, não deixemos nunca de ter sede e fome dele, porque é o nosso alimento e a nossa bebida. Ninguém poderá comer e beber dele totalmente, porque embora seja comido e bebido, nunca se esgota, nunca se consome. O nosso pão é eterno, a nossa fonte é perene, a nossa fonte é doce. Por isso diz o profeta Jeremias, todos vós que tem de sede, vinde a fonte das águas. Esta fonte, meu irmão, minha irmã, é para quem tem sede e não para quem está saciado. Ele chama a si os que tem fome e sede, aqueles que noutro lugar proclama bem-aventurados, porque esses nunca se cansam de beber, mas quanto mais bebem, mais sede tem. Portanto, irmãos, devemos desejar buscar e amar sempre a fonte da sabedoria, o verbo de Deus Altíssimo, no qual, segundo a expressão do apóstolo Paulo, se encontram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se tem sede, bebe da fonte da vida, se tem fome, come do pão da vida. Felizes os que tem fome deste pão e tem sede desta fonte, porque estes famintos e sedentos, por mais que comam e bebam, procuram saciar sempre mais plenamente a sua fome e a sua sede. Como será inefavelmente saborosa esta comida e doce esta bebida. Por muito que se coma e beba, sempre se tem fome e sede, sempre se saboreia e sempre se deseja. Por isso, diz o Salmo 33, Provai e vede quão doce e suave é o Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, Deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, Tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos Com a sobra dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, Aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, Aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Amado e amada de Deus, Acontece do outro lado do lago da Galileia, Quando Jesus vê e se compadece da multidão precisada, E desafia os seus discípulos a nós, Com a pergunta a Felipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr-lo à prova. Felipe mostra exatamente o limite nosso humano, Ao dizer, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Foi quando também André vem, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, Mas o que é isso para tanta gente? Jesus é o Senhor da nossa vida, É nele que está a nossa força e a nossa condição De realizarmos aquilo que pela nossa lógica e pela nossa condição jamais poderemos. Fazer e sentar as pessoas, disse Jesus, Sentaram na grama cinco mil homens, Quando ele toma o pão, dá graças e distribui, E todos recebem tanto quanto queriam e precisavam. Fez o mesmo com os peixes, E ao final recolheram pedaços que sobraram, Para que nada se perdesse, Recolheram os pedaços e encheram doze cestos, Para mostrar, só na lógica de Deus haverá abundância, Só na lógica de Deus haverá partilha. Eles se admiraram e vendo o sinal que Jesus realizara, Disseram, este é verdadeiramente o profeta, Aquele que devia vir ao mundo. Amado e amada de Deus, Cristo crucificado e ressuscitado, Nos garante, pois, esta preciosidade, Por sua morte na cruz e ressurreição. Por isso exclamamos, como nos sermões de São Teodoro o Estudita, Ó preciosíssimo dom da cruz, Vede o esplendor de sua forma, Não mostra apenas uma imagem mesclada de bem e de mal, Como aquela árvore do paraíso, Mas totalmente bela e magnífica para a vida e o paladar. É uma árvore que não gera a morte, mas a vida. Supliquemos a Deus de vivermos a alegria bonita Do seguimento de Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição. Para sermos qualificados discípulos e discípulas, Realizando as grandes forças e as grandes transformações Que Cristo, e só por Ele, é possível realizar Em nós e no meio de nós. Unidos, amada Mãe Maria, supliquemos esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém. Amém.